Se você quer ver como é que faz fotos inspiradas em Pretty Little Lies, então vem comigo! Maldosas! Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim gravar um vídeo um pouco diferente, fotos inspiradas em Pretty Little Lies Pra quem não sabe, eu sou muito fã dessa série mais conhecida como PLL Então, vim separar algumas coisas aqui pra tentar compor em uma foto Por exemplo, eu escolhi a Noite no Cileiro que a Alison desapareceu A escola, as mensagens de... Ah, eu quero incorporar tudo isso em uma foto só E espero que vocês gostem, então vem comigo ver o resultado A primeira foto que eu escolhi pra fazer foi a escola E com pouco de A, entendeu? É as mensagens de A com a escola Eu vendo alguns episódios pra poder me inspirar Eu lembrei que no primeiro episódio, o piloto A área recebe a mensagem de A do pai dela Fala assim, ele sempre se diverte com as alunas Pergunte para o seu pai, alguma coisa assim E eu falei, eu posso incorporar isso na foto Então, se você quer ver como é que eu fiz essa foto Então, pra essa foto eu peguei a mensagem de A Que a mandou pra área Ele sempre se diverte com as alunas Todos os professores fazem isso Pergunte a seu pai E alguma caneta Qualquer caneta mesmo Eu peguei só pra enfeitar E meu caderno desse ano Que eu usei, o caderno de português Pra ter mais cara de escola, né? A minha câmera tem a função de gravar E tirar foto ao mesmo tempo Olha Viu? Agora eu vou indo tirando umas fotos E já já posso pra vocês Essa foto que eu escolhi pra fazer É bem, muito, mas bem A cara de A Com capuz, luva E mexendo no computador Eu decidi fazer essa foto Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Então vamos ver se vai dar certo Então vem comigo Vocês provavelmente não vão estar vendo muito bem Mas é assim que eu fiquei Com as luvas Com o capuz E o computador E eu coloquei a lanterna do meu celular Já que o meu computador está quebrado Então vou fingir que a lanterna do celular É a luz do computador, entendeu? Então vou cronometrar Porque dá pra tirar foto E filmar ao mesmo tempo Como eu já disse pra vocês Então Vou fazer isso Bom, eu já tive as fotos Agora vocês vão ver como é que fica no assunto Agora gente, escolhi fazer uma foto Do celeiro No dia que a Alison desapareceu Falei Meu Deus Como eu vou fazer uma foto Com essa inspiração Aí eu conversando com a minha amiga Pedindo umas dicas pra ela Ela falou Usa bebida Não bebida alcoólica de verdade Mas bebida Já que as meninas estavam bebendo No dia que a Alison desapareceu E eu lembrei também Que quando caiu a força As meninas acenderam velas Eu pensei Bebida e vela Combina bastante com O episódio piloto, né? Que foi o dia que a Alison desapareceu Então eu não sei como vai ficar essa foto Então eu quero Eu tô bem ansiosa pra fazer essa foto Então vem comigo Então gente Eu vou acender a lanterna Do meu celular pra vocês verem Provavelmente vocês não vão estar me vendo Então Eu lembrei também Que as meninas estavam escutando música Aí tem essa caixinha De música Aí eu peguei uma velhinha aqui E também Eu lembro que a área Tava com um copo vermelho Mas eu não tinha copo vermelho Só tinha um copo rosa assim Aí ó Então vamos ver Que vai ficar essa foto Vocês provavelmente não vão estar me vendo Eu não sei se eu tiro foto Com a lanterna também Ou só com a E a última foto Que eu escolhi pra fazer Foi a dollhouse A casa de bonecas Eu também não sei muito Como que eu vou fazer essa foto Mas vai ser um desafio pra mim Um desafio Dar desafio cumprido É Esse episódio Foi um dos episódios Que eu mais gostei De toda a série Foi o que eu mais gostei É Foi muito 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 legal Esse episódio Eu e minhas amigas conversando Elas também gostaram Acho que foi um dos episódios Que os Liars Mais gostaram da série E Vai ser uma honra Fazer essa foto Então vem comigo Então gente Eu coloquei um capuz aqui Pra ficar bem a cara de Aja Que a ama as bonecas dela Então Eu vou fazer umas fotinhas aqui E ver como vai ficar Então vem comigo Eu vou fazer umas fotinhas aqui Eu vou fazer umas fotinhas aqui Você érdica você Eu vou fazer duas immfelomas